Olha só gente, a Polícia Rodoviária Estadual fez mais uma grande apreensão de drogas agora pela manhã na região de Rio Preto. Desta vez foi em Neves Paulista. O que chama a atenção, pessoal, é que desde domingo as apreensões já somam uma tonelada e meia da droga. Acompanhem comigo. Quase meia tonelada de maconha dividida em 482 tijolos e pelo menos um quilo de rachixe. Toda a droga estava neste carro com placas de matão e que foi interceptado por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário. Este outro veículo com placas de pitangueiras era usado como batedor. Fazia uma espécie de escolta para ver a movimentação da polícia. O motorista disse que receberia 3 mil reais pelo serviço. Ele foi preso em flagrante. Os veículos saíram de Três Lagoas e teriam como destino a cidade de Matão, onde a droga seria entregue. Os policiais desconfiaram dos veículos e começaram a persegui-los pela rodovia. Quando um dos motoristas viu que estava sendo perseguido, ele tentou fugir e quase capotou o carro. O condutor do veículo Palio começou a se evadir. No momento em que ele perdeu a direção do veículo, chocou-se contra um barranco, vindo a ficar preso nas ferragens. Devido ao acidente, a forte pancada ali, toda a droga ficou espalhada pela via. O motorista sofreu ferimentos, foi socorrido e levado para o hospital de base de Rio Preto. Esta é a terceira grande apreensão de drogas na região, nas últimas 48 horas. No domingo, 558 tabletes de maconha foram apreendidos dentro de um carro que seguia pela rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi. O motorista jogou o veículo num canavial e fugiu. Ontem, mais 561 tijolos, meia tonelada de maconha, foi apreendida pela polícia na rodovia Washington Luiz, próximo a Cedral. O motorista também conseguiu fugir, mas foi preso na manhã de hoje pela polícia. A região de São José do Rio Preto pode ser uma rota do tráfico. Por isso, tantos veículos sendo apreendidos. Sabe o que chama a atenção nesse caso de hoje, pessoal? Não sei se vocês repararam, os carros que foram apreendidos com droga, tanto no domingo quanto ontem, eram carros o quê? Carros de luxo, uma categoria acima do carro popular. E, normalmente, o batedor é feito por um carro popular. Só que na apreensão de agora de manhã em Neves Paulista, era o contrário. A droga estava toda em um carro popular, caindo aos pedaços, e quem fazia o trabalho ali de acompanhamento, passando para verificar se não tinha nenhum tipo de operação policial, alguma base da polícia com policiais fazendo uma barricada, era, sim, o carro de luxo. Então, é uma tentativa de despistar a polícia, mas que também não deu certo ali na região de Rio Preto. Terceira grande apreensão no intervalo de 48 horas, isso sem falar de toda a droga que passa aqui pela região, que acaba não sendo flagrada por conta do volume. Polícia está em cima, está fazendo fiscalização, está realmente verificando para tentar inibir um pouco a ação dos criminosos que passam pelas rodovias aqui da nossa região. E aí